Ah, Renata, você sabe nadar muito bem. Só não tem coragem. É que me dá nervoso. Sabe o que eu tava pensando? Acho que a gente pode fazer uma surpresa pro seu pai. Vamos fazer uma brincadeira? Eu jogo a flor e você vai buscar. Espera aí. Agora eu vou jogar um pouquinho mais longe. Ele tá alcançando. Deve ser a correnteza, Renata. Espera aí, eu vou te dar o remo. Alcança o remo aqui. Chega mais perto. Espera aí. Ai, meu Deus do céu, o remo, Renata, pô. Não vou. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou chegar até você. Fica aí, calma, aguenta firme. Não vou. Aguenta. Me ajuda. Meu Deus, o outro reino, eu não tô aqui, não, Renato. Põe a minha água. Não posso, Renato, meu cabelo. Sô, pão. Maria Paula. É isso mesmo que você tá ouvindo, Maria Paula. Eu tive aquela visão de novo. Renato afundando num lago como se estivesse desacordado. Só que dessa vez foi mais forte ainda. Eu vou ligar pro Ferraço. O que foi, Maria Paula? Aconteceu alguma coisa? Não dá pra falar agora, né, Gi? Me diz pelo menos pra que você tá ligando. Pro Ferraço. O Ezequiel teve uma visão com o Renato. Eu não acredito. Eu não acredito. Vai. Anda logo, seu pentelho. Abre essa boca e engole essa água imunda de uma vez por todas. Vai. Morre de uma vez por todas. Vai logo pro meu irmão. Vai. Vai. Ferraço ali. Ele pulou aqui no meio, olha. O maluco pulou e eu perdi o relo tentando salvar ele. Corre de pressa. Você tem certeza, Maria Paula? Falaram que era o Renato. Não, mas eu ouvi alguém falar que tinha uma criança se afogando. Agora eu ligo, toca, toca e ninguém atende. E hoje é que eu vi. Ele teve duas visões com o Renato afundando num lago. E lá tem um lago. Eu nasci. E eu tô ficando louca. Tem notícias. Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu mato os dois. Eu mato, eu mato os dois. Eu não tô vendo ninguém aqui. Eu também não sei. Eu só sei que ele mergulha bem ali, olha. Será que chegamos tarde? Ele pulou, 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 pulou. Olha aqui, meu irmão. Ele te vem. Vem, vem. Traz. Como é que ele tá? Tá desmaiado, senhor. Ele tá respirando. Meu filho tá respirando. Parece que não, senhor. Não é melhor a gente levar ele pro hospital. Não dá tempo. Meu filho. Meu filho, respira, vai. Ele não tá reagindo, doutor. Mas ele vai reagir. Respira, meu filho. Respira. Já passou muito tempo. Meu filho não morreu. Ele não vai morrer. Não tá mais respirando. Mas ele vai voltar a respirar. Renato. Renato, você é meu único filho. O único filho que eu vou poder ter nessa vida. Eu não posso te perder. Eu não posso te perder. O único filho que eu vou poder ter nessa vida. Caraca. Tchau, tchau.